O ensino superior no Brasil pode ser uma excelente oportunidade para alunos estrangeiros que após a conclusão do curso voltam para casa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de seus países. Desde o ano 2000, o Ministério das Relações Exteriores apoiou a formação de 7.200 estudantes de países em desenvolvimento. Platinico Kembila é da República do Congo. Ele está no Brasil há três anos. Veio para cá para cursar Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Podia também terminar me formar lá no Congo, mas achei bom essa oportunidade porque estudar na UNB é uma boa coisa, né? A UNB é uma das melhores universidades no mundo. Posso falar isso? Platini foi selecionado pelo Programa de Estudantes Convênio de Graduação do Governo Brasileiro. A iniciativa é uma oportunidade para que alunos de países em desenvolvimento que mantêm acordos educacionais e culturais com o Brasil tenham acesso ao ensino superior. O PEC-G seleciona estrangeiros entre 18 e 25 anos. Platini diz que assim que voltar a seu país, vai retribuir a oportunidade. Se chegar a ter essa oportunidade, acho que é uma boa coisa para mim, de me formar aqui na UNB, de levar meu conhecimento da UNB para o mundo inteiro, né? Primeiro para o meu país também. Quem é selecionado pelo Programa Cursa à Faculdade de Graça? Em contrapartida, o aluno estrangeiro tem que comprovar que concluiu o ensino médio, que conhece a língua portuguesa e que tem como se sustentar enquanto viver no Brasil. A maior parte dos estudantes vem do continente africano. Desde 2000, o programa recebeu mais de 7.200 alunos. A seleção é feita todo ano por edital. O PEC-G é coordenado pelo Ministério de Relações Exteriores e conta com a parceria de universidades públicas, federais e estaduais, além de particulares. Eles regressam aos seus países, até porque os diplomas nós os encaminhamos para as nossas embaixadas nos países deles. Eles recebem esses diplomas lá nos países deles e jamais fomos acusados de provocar fuga de cérebros. Nunca foi o caso, mas o nosso objetivo é que esses jovens sejam preparados no Brasil para facilitar o desenvolvimento de seus países. O aluno selecionado que tiver boas notas conta ainda com uma bolsa de estudos mensal no valor de 622 reais. O Ministério das Relações Exteriores instituiu a chamada Bolsa de Mérito Acadêmico para os alunos que efetivamente se destacam com as suas notas em todas as instituições de ensino brasileiras que os recebem. Obrigado. Obrigado.